Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Esta quarta-feira, dia 1º de outubro, marca o início do mês de luta contra o câncer de mama, o Outubro Rosa. Aqui na UFSM, o projeto de extensão Rosa Choque, uma iniciativa de servidoras do hospital universitário, promete uma programação especial para o mês. A partir de hoje, o arco e o planetário estarão iluminados com a cor rosa. A abertura oficial da campanha acontece na sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, no Lincoln Pub. A programação completa você encontra no site do USM. Seguem até amanhã as atividades do Simpósio de Literatura, Comparatismo e Crítica Social. Ontem, os destaques da programação foram as apresentações de trabalho que aconteceram no prédio 16 do Centro de Educação. O evento debate como as obras literárias retrataram os regimes autoritários na América Hispana, Hispânica e no Brasil. Pense em complementar a sua formação? Então fique atento às oportunidades de pós-graduação na UFSM. As inscrições para os cursos de pós em nível de especialização, mestrado e doutorado abriram hoje. Os interessados têm até o dia 31 de outubro para se inscrever. O edital completo e o sistema de inscrições está disponível no site da Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a PRPGP. No mês de maio, foi anunciada a mudança na prova de redação do vestibular da UFSM. Com a confirmação de que este ano haverá vestibular, os professores de ensino médio e de cursos preparatórios se organizam para as adaptações na prova escrita. No dia 26 de setembro, o auditório do prédio 74C foi palco de aprendizado para 145 professores de várias cidades do estado. O motivo foi o curso sobre gêneros textuais na prova de redação, promovido pela Copervis. O curso teve o objetivo de orientar professores de redação e português sobre os novos gêneros textuais que estarão presentes na prova do vestibular deste ano. Cristiane Fuser, doutora em letras, forneceu orientações sobre os critérios de avaliação da redação do vestibular. A ideia, então, é podermos ver se estamos em sintonia no que se refere aos gêneros que estaremos solicitando na prova de redação e que os professores estão trabalhando nas escolas. O propósito é, de certa forma, contribuir no sentido de orientar também as escolas a trabalhar com a produção textual numa perspectiva mais contextualizada do que vinha sendo feito antes nos nossos critérios anteriores. Nos vestibulares anteriores, a prova de redação continha apenas um elemento surpresa, o tema. Agora, no vestibular 2014, a surpresa será dupla. O tema, e no lugar de um texto argumentativo, os alunos precisarão escrever um artigo de opinião ou uma carta aberta. Através do curso, os professores terão ideias sobre como elaborar propostas de produção textual na perspectiva de gêneros. Nós temos aqui reunidos mais de 150 pessoas que são professores da área do português, professores de redação e que vieram buscar, então, passar o dia com a universidade. Com isso, levar para a sua escola, para os seus alunos, as informações relacionadas com esses novos gêneros textuais que a universidade está adotando para o próximo processo seletivo. Segundo os professores presentes no evento, as dicas são de grande importância. Eu pretendo beneficiar os meus alunos do ensino médio regular, que é uma escola pública, estadual, e para levar para eles esses elementos e ter mais propriedade para falar, porque como é algo organizado aqui dentro da Universidade de Santa Maria, então, eu acho que vai ser interessante que eles vão ter um ganho a mais. Os meus alunos, eles são de primeiro ano do ensino médio, então, nós já precisamos começar desde o início, não nos preocuparmos só no terceiro ano, né? A redação é importante sempre. Esclarece, orienta, para uma nova forma da correção da redação, então, nós, professores, precisamos estar preparados para que a gente possa orientar adequadamente os nossos alunos. A prova de redação acontece no último dia do Vestibular 2014, 14 de dezembro. Começou na manhã desta quarta-feira a programação de integração dos novos funcionários do USM. O evento reúne os 150 servidores aprovados na segunda chamada do concurso da EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. As atividades seguem até sexta-feira no Auditório Gulerpe, do USM, com capacitações e palestras. Em 2014, o golpe de Estado que instaurou o regime ditatorial militar completou 50 anos. Para resgatar e debater o período, o Núcleo de Tecnologia Educacional da UFSM, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, realizou mais um Diálogos. O evento trouxe três convidados representantes de diferentes gerações. O professor D'Artagnan Agostini fez um apanhado histórico das ações que culminaram no golpe militar. Tom Almeida, estudante da Escola de Realização em Audiovisual da Vila das Artes de Fortaleza, comentou sobre as experiências com a arte pública no Grupo Aparecidos Políticos e sua cidade. A graduanda do curso de Arquivologia da UFSM, Olga Heberts, trouxe apontamentos a partir de seu trabalho no Comitê Santa Mariense pelo Direito à Memória e à Verdade. O Diálogos foi transmitido ao vivo para todos os polos de educação à distância, diretamente do Auditório do Prédio 42. O Redação TV Campus de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Voltamos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri